Ana Cortes e o meu superpoder é Conquista ao Cliente. Sérgio Leitão e o meu superpoder é Comunicato. Gabriela Mesquita e o meu superpoder é Persistência. Carlos Tavares, Argumentação. Sónia Vinagre, Persuasão. Vanessa Santos, Visão Raixis. Lidiane Santos, Empatia. Carlos Vidigal, Leitura da Mente. Pedro Carvalho, Força de Liderança. Pedro Carvalho, Força de Liderança.